Prefeito, segundo as últimas pesquisas, estamos a 20 dias do primeiro turno, o senhor provavelmente irá no segundo turno ou contra o Boulos ou contra o Marçal. No caso o senhor for contra o Boulos, o senhor pedirá o apoio de Pablo Marçal, que é o segundo ou terceiro melhor colocado nesse momento? E no caso o senhor for contra o Pablo Marçal, o senhor pedirá o apoio de Guilherme Boulos ou de outros candidatos que não chegarão ao segundo turno? Carlo, eu vou pedir o apoio dos eleitores que, por algum motivo, não consegui convencê-los a votar em mim no primeiro turno, que eles votem. Essa eleição é uma eleição totalmente diferente do que eu já vi na minha vida toda, totalmente diferente. Um invasor de propriedade, um delinquente, eu estou até com uma lista aqui enorme, porque esse invasor, ele falou num programa aí que ele nunca invadiu nada e que ele lançou um desafio para provar onde ele invadiu. Eu trouxe uma lista aqui, eu não sei se dá para ter três horas de programa para ler a lista de onde ele invadiu. E o outro, um cara que a gente acabou descobrindo todo um histórico, muito complicado, dizia que arrumava computador, aí vem os áudios da investigação da Polícia Federal, aí é áudio, não é suspeita, é áudio dele, que ele mandava o e-mail para a conta das pessoas, humildes, e a pessoa acessava o e-mail e ele subtraía o dinheiro daquelas pessoas. E agora esses envolvimentos que me deixaram muito preocupado, o presidente nacional do partido dele, com áudio dele dizendo que participou da soltura do André do Rap, um dos maiores traficantes, eram os primeiros do Brasil, o cara do diretório estadual envolvido com troca de carro de luxo por cocaína, o cara do diretório municipal que estava do lado dele já foi preso, condenado, cumpriu cadeia por sequestro, o piloto dele que está envolvido com o negócio de transporte de 5 toneladas de cocaína da Bolívia para cá, com treinamento de piloto que faz narcotráfico, então, preocupante. E aí, onde me preocupou mais? Quando ele, no programa de televisão, falou o seguinte, eu vou pedir para o Avalanche se distanciar, se licenciar. Algum tempo depois, pouco tempo depois, ele aparece do lado, parece que o PCC chamou ele e deu uma dura nele, ele aparece do lado do Avalanche e fala, olha, devo muito a esse cara e eu vou honrar ele, eu vou honrar o povo de São Paulo, defendendo a cidade de São Paulo de organização criminosa. Então, quem tem proximidade, se ele quer honrar um cara que participou da liberação, da libertação do André do Rap, esse cara eu não quero ir perto de mim, quero ir bem longe de mim, esse cara é um cara perigoso, mentiroso. A gente viu o que ele fez aqui no dia 7 de setembro, aquela cena ridícula de se aproveitar do evento do presidente Bolsonaro. A estrela é o presidente Bolsonaro, então ele quer chegar lá e aparecer, fez até uma publicação, a capacidade que tem, subiu na grade, fez uma foto como se dele fosse o evento. Quem fez a convocação foi o presidente Bolsonaro, foi Malafaia. É um cara que tem um comportamento, do meu ponto de vista, que prezo pela verdade, prezo pela honestidade, prezo por comportamento ético, muito complicado.